Onde Joana Dark ficou presa. A gente vai lá conhecer. Vamos lá com a gente? Bom dia, gente. Tudo bem? Eu estou aqui na estação Saint-Lazare, aqui em Paris. E a gente vai para a cidade de Rouen fazer um bate-volta daqui de Paris, indo e voltando no mesmo dia. E eu quero explicar algumas coisas sobre trem para vocês ficarem mais seguros na hora de viajar. Vamos lá? Primeiro eu fiz as compras das passagens no Brasil pela Rail Euro. E deu para escolher o horário, o preço e tudo. Então, chegando aqui na estação, a gente vai ver nessas televisões os horários e confirmar o número do trem. O nosso trem vai ser esse aqui, Ruan, às 10h18 e o número do trem está aqui do lado. Desse lado aqui vai aparecer a plataforma que a gente tem que pegar. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar onde a gente acha o número da plataforma, para que eu não tenha nenhum problema na hora de vocês viajarem de trem. Ó, aí quando aparecer este quadradinho aqui do lado com o número da plataforma, aí você vai procurar o número dela, por exemplo, essa daqui dezenove, dezoito, dezessete. Aí você se dirige até a plataforma e fica esperando chegar o seu trem. Chegamos em Ruan, a estação de trem está bem aqui. Essa aqui é a rua Joana d'Arc e bem ali na frente já é a torre onde Joana d'Arc ficou presa. A gente vai lá conhecer. Vamos lá com a gente? E foi nesta torre que hoje é só uma torre, mas na verdade era parte de um antigo castelo de Ruan, que foi construído pelo Felipe Augusto, que serviu de prisão para a Joana d'Arc. Daí a origem dela, a torre Joana d'Arc. Aqui dentro tem um pequeno museu, só que está fechado agora e ele é gratuito. A arquitetura de algumas casas ainda é original da época. Uma coisa de louco. E o contraste da arquitetura moderna com a antiga. A arquitetura moderna com a antiga. A arquitetura moderna com a antiga. Esinken ravouros assim. Está tudo em obra aqui Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho alibi Mas eu não matei Joana Dark Tá bom, vou poupar vocês de ouvirem minha voz linda, maravilhosa A gente está procurando agora a igreja Está tudo em obras Nessa daqui a gente não conseguiu entrar O homem quase que eu levo ele, ou ele me leva Mas tudo bem, vamos lá Aí a gente encontra, assim, essas coisas que, tipo, não dá assim para resistir muito, né? É um picolé, um sorvete, sei lá, um macarrão recheado de sorvete Alguma coisa nesse nível de tentação Meu pai misericórdia E aí Amém. Amém. Mais uma igreja que foi quase destruída na Segunda Guerra Mundial. Passou o pessoal todo ajudando a cidade a reconstruir a igreja depois da guerra. Ai gente, eu não aguento essas coisas. Uma casa de chá. Que coisa linda. Amém. Música Olha esse prédio. Que coisa mais diferente. Tem umas esfiges ali. Ai em cima uns santos. E aqui o famoso relógio. Música O relógio de Juan. Música E o relógio além de marcar a hora, ainda marca as fases da lua. Música 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 Então agora eu queria contar algumas coisas sobre Joana d'Arc para vocês. Joana d'Arc foi uma jovem que tinha 16 anos e é uma figura icônica na história da França. Música Ela começou sua trajetória retratando diversos livros, filmes, toda a sorte em monumentos e você passear pela França você vai ver várias e várias estátuas dela. Então Joana d'Arc Então Joana d'Arc ela surge no meio da guerra dos 100 anos naquela imensa turbulência que estava acontecendo aqui entre França e Inglaterra. E aí surge uma menina francesa de apenas 16 anos de idade que foi atrás do rei Carlos VII para lhe convencer de que ela deveria liderar o exército contra a Inglaterra. Joana d'Arc ela tem origem simples e desde os 12 anos ela dizia ouvir vozes do céu que lhe confiavam a missão de libertar a França do domínio inglês. Mas conta a história que somente depois que Joana d'Arc revelou que teria conhecimento desses pedidos e preces feitos a Deus pelo monarca é que ela obteve o comando do exército francês. E tão vestida como um homem ela raspou o cabelo e liderou e conquistou a popularidade e se revelou uma exímia general. E vocês acreditem ela nunca matou ninguém. Chegamos agora no lugar onde Joana d'Arc foi queimada. Construíram no local uma igreja em homenagem a ela e ela tem uma arquitetura muito diferente. Chegamos past isso. Música E aí pessoal, que tal? Gostaram de Ruan? É uma cidade linda, né? Super diferente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já estamos voltando pra Paris Se você gostou, dê aquele like pra mim Que me ajuda muito na divulgação do canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Música Música